Não constitui ofensa aos direitos autorais. Se não constitui ofensa aos direitos autorais é porque pode. E pode o quê? A reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista desde que feita por este sem intuito de lucro. Então a lei de fato permite cópia, mas ela permite cópia do quê? Ela permite cópia uma única vez desde que você faça cópia, desde que seja para seu uso privado, que não haja intuito de lucro e, mais importante, que seja pequeno trecho. O que é pequeno trecho ninguém sabe, porque não tem uma definição precisa. Numa leitura também um pouco restritiva, mas que é a mais corrente, o que esse inciso 2 me ensina é que eu não posso reproduzir, ou seja, copiar uma obra na íntegra. Nenhuma obra que esteja protegida por direito autoral, nenhum livro, nenhum filme, nenhuma música, eu poderia copiar integralmente. Eu só poderia copiar pequeno trecho, que é um conceito impreciso. Eu posso fazer citação. Todo mundo já viu citação, não é? Em livro, né? É muito comum. Então eu posso fazer citação em livros, jornais, revistas, ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra. Aqui eu tenho o mesmo problema. Eu não posso citar uma crônica inteira, eu não posso citar um poema inteiro, eu não posso citar um texto inteiro, eu só posso citar passagens. O que são passagens, também não sabemos. De qualquer obra para fins de estudo crítico-polêmica, na medida justificada para o fim atingir. Ou seja, na medida justificada para o fim atingir. Indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Finalmente, você pode reproduzir, em qualquer obra, pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que três requisitos. A reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova, que não prejudica a exploração normal da obra reproduzida, nem causa um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Então, eu posso usar, por exemplo, um trechinho de uma música em um filme. Ou um trechinho de um filme em outro filme. Desde que eu compre com os três requisitos. Mas, pequeno trecho. O que é pequeno trecho de uma música em um filme? Quantos segundos eu posso usar? Quantos por cento da música eu posso usar?